Olha lá, tá amarelo, é agora hein, confio, já foi, voltou, ai meu deus, vai, tá abaixando hein, é agora tio, é agora, fora da verdade hein, vai que dá hein, vai tio, vai tio, ae tio, matamos caramba, nunca duvidei, já pega essas mãos aí pra ti ó. Tchau.